Mas eu não me vou fazer Querendo amor, querendo amor Mas quem é levantado de me derrar Querendo amor, querendo amor Será que ela me dá de me apresentei Querendo amor, querendo amor O nosso sentimento vai se libertar Antes de qualquer coisa Primeiro, muito obrigado pela presença de todo mundo Segundo, Feliz Natal pra todo mundo E Feliz Ano Novo Final de ano tá chegando A gente vai festejar muito A partir de agora eu quero ouvir o grito da Mulherada E esse momento é de vocês Solta o corpo, solta o corpo E deixa o resto pra vocês Vem Mulherada que dança é essa Com todo briga, todo mole Como é que é? É uma dança nova que mole, 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 mole Isso, solta o corpo Eu quero ver como é que é As lourinhas As moreninhas As muladinhas Alô, pretinhas As magrinhas As gordinhas As costosinhas Mulherada que dança é essa Com todo briga, todo mole Ai, como é que é? Eu quero ver É uma dança nova que mole, 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 mole É, é, é O calor ganado Bora, 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 bora Solta o corpo Ai que bonito Atenção, atenção Lindo herói, até o chão Vai subir, vai subir Subindo, subindo Subindo, subindo Subindo, subindo Ei, vamos lá, vamos lá E aí, é virado pra mexer 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 Sempre vou te amar, eu vou te conquistar, te adorar, tem mais um com a dog, é esse aqui, mas era só mais do seu, vai que a estrela não brilha, mas era só mais do seu, vai que a estrela não brilha, mas era só mais do seu, vai que a estrela não brilha, Um salve a todas as comunidades, e um salve a todos os funkeiros do Brasil, Mais um coraçãozinho vem comigo, Olha eu te amo e quero tanto, Não, não é mentira, nem hipotensia, Não tem mochecha, né meu moleque? Ó, tem um no Cláudio Mochecha que eu adoro, Nosso sonho não vai terminar, Vem se a mão poderá, vai, vai, o nosso sonho não vai, Desse jeito que você faz, e depois que o baile acabar, Agora o Mastinho, o Mastinho, ele manda bem, dança, remexe, não faz esse biquinho, Vem cá, neném, não faz assim com seu neguinho, Dança, agita, nós vamos para o ar, sacode, balança, canje, tudo é bom, Namorosa, canje, essa boca será, Pois não se envolve, nos fascina, agita o salão, Balança gostoso, requebrando até, se quiser falar de amor, Chame o Tiago, e se quiser falar de amor, Chame o Tiago, e se quiser falar de amor, Chame o Tiago, e se quiser falar de amor, Deixa eu te ver, bota aí ó, eu to campeão, Nossa irmã o Safão, bota na boa, to fugindo um batidão, E aí